O direito de manter o mesmo número do aparelho ao mudar de empresa de telefonia completou um ano. E vem aí novas mudanças na chamada lei da portabilidade. Veja na reportagem de Giovanna Telles. Em um ano, 4 milhões 650 mil brasileiros decidiram trocar de operadora mantendo o número do telefone fixo ou celular. A portabilidade pôs um ponto final em seis meses de briga de Jax com a companhia de telefone móvel. A conta, que antes era de 200 reais, despencou. Está bem baixinha, diminuiu bastante. Está em torno de 70 reais por mês. É uma coisa mais aceitável para o meu padrão, por exemplo. As prestadoras se movimentaram em oferecer melhores benefícios e melhores condições de prestação de serviço para os usuários. Mas a mudança não foi tão tranquila assim. Houve quase 35 mil reclamações de consumidores que tiveram problemas com a portabilidade. A Anatel abriu processos contra todas as operadoras. Mas até agora, nenhuma foi multada. A maior queixa dos consumidores foi sobre a demora para a conclusão da portabilidade, que segundo a Anatel tem que ser feita em até cinco dias. E a partir da semana que vem, esse prazo vai ficar menor. As operadoras garantem que estão preparadas. A partir do dia 12, nós passaremos a ter três dias úteis como prazo máximo para atendimento ao pedido do usuário. O período em que o telefone pode ficar sem linha durante a migração não muda. Duas horas no máximo. Para evitar atrasos, o usuário precisa fornecer dados cadastrais atualizados. Qualquer erro paralisa o processo. E atenção! A portabilidade não pode ser negada, mesmo se o dono da linha estiver com o nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Silvio descobriu que a portabilidade pode ser muito vantajosa e não se apega mais a nenhuma operadora. Conforme as promoções vão chegando, eu vou trocando. Quantas vezes você já mudou? Três vezes. E a gente lembra que há ligações mais baratas se forem feitas entre números da mesma operadora. Mas com essa mudança, a gente não sabe mais para que operadora a gente está ligando e pode acabar pagando mais caro, né? Para resolver o seu problema, na nossa página na internet, você pode descobrir para quem você está ligando.